Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga a guia das apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Vamos lá, galera! Chegou a nossa vez aqui no Extracampo, o canal que apura ação, informação e credibilidade. Eu quero a sua ajuda. Curta aí o nosso canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho, chegue junto para fazer o Extracampo cada vez mais forte. Depois de vencer a Juazeirense e vencer o Jacuipense, Bahia entra em campo amanhã para enfrentar o Atlético de Alagoinhas, às 21h30, na Arena Fonte Nova. Esse vai ser o primeiro jogo do Esquadrão de Aço na sua tradicional casa, depois de começar a temporada em Pituaçu. Agora o Bahia volta para a Arena Fonte Nova e tem a missão de enfrentar o bicampeão baiano, no Atlético de Alagoinhas, o Carcará, que vem de um bom resultado no Baianão desse ano. Bateu o Bahia de Feira por 4x0, goleada do Carcará. E o Bahia quer aí se manter com 100%, quer continuar brigando nas primeiras posições. Para isso, o elenco fechou a sua preparação hoje, lá no CT Varisto de Macedo, fez a última atividade antes da partida. Os jogadores se reuniram ali no auditório do CT Varisto de Macedo, para um primeiro momento de vídeos, onde a comissão técnica ali fez orientações, passou algumas dicas, e na sequência, após um trabalho de aquecimento, aquele tradicional aquecimento tem que ter, né, o técnico Renato Paiva comandou um treino tático para fazer ajustes de movimentação e posicionamento no provável time que entre em campo. E qual será esse time? O Esquadrão de Aço do técnico Renato Paiva deve jogar com a seguinte escalação. Marcos Felipe, Borel, Canu, Raul Gustavo e Matheus Bahia, Nicolás Acevedo, Daniel ou Diego Rosa e Lucas Mugini, Biel, Kaique e Everaldo. Esse deve ser o time tricolor que vai entrar em campo. Além da parte tática, os jogadores também trabalharam cobranças de falta, cobranças de pênaltis, jogadas ali de bola parada, tudo para tentar achar a melhor forma de balançar a rede. E o torcedor do Bahia espera, claro, que o Bahia faça gols diante do Atlético de Alagoinha, se imponha e consiga mais três pontos na tabela de classificação. Durante a live que fizemos hoje, nosso querido Lua Bonfim aqui do Estratampo, deu a sua opinião, falou um pouquinho sobre esse jogo. Vamos resgatar o que ele falou aqui para a gente acompanhar novamente? O Atlético de Alagoinhas, Ulisses. Assim, sobre o Atlético, eu até queria falar um pouco sobre o Atlético, né? O Atlético, além de ser o atual bicampeão baiano, é um time experiente e montado, mais uma vez, para disputar o título, tá? Eu sei que eles agora têm quatro pontos, empataram o primeiro jogo contra o Barcelona de Ilhéus, lá em conquista, né? Apesar de ser de Ilhéus, tanto o Barcelona de Ilhéus quanto o Itabuna estão jogando em conquista. Apesar disso, eles venceram por 4x0 o Bahia de Feira na última rodada, tá? Foram dois gols de Misael, dois gols do Meia Ramírez, né? Dois jogadores experientíssimos. Misael a gente conhece, passou pelo Bahia, né? A gente é um jogador mais rodado. Quem também está no ataque aí do Atlético de Alagoinhas, Ulisses, é Gustavo. Gustavo Custódio, da base do Bahia, lembra? Pois é, ele também é atacante do Atlético de Alagoinhas. É um time montado para, mais uma vez, disputar o título do baiano, né? Essa é a intenção do Carcará. Você ganha dois títulos seguidos, você passa a sonhar, claro, obviamente, com o terceiro. Isso é lógico. E eles vêm para a Fontenova para dificultar mesmo a vida do Bahia ganhar um empate ou até vencer o jogo, tá? Eles vêm pensando nisso. Nada mais natural para quem é bicampeão baiano. Agora, a responsabilidade do jogo mesmo é do Bahia, que vai jogar em casa, no seu estádio e com a sua torcida. Mais uma vez, devemos ter um bom público, um grande público, na Fontenova. Foram 24 mil e 800 pagantes em Pituaçu. E na Fontenova tem uma tendência aí de que o público supere 30 mil pessoas. Então, a responsabilidade é toda do Bahia, mais uma vez, como deve ser regra no Campeonato Baiano. Tá aí, minha gente, a opinião de Lula Bonfim sobre o que ele espera dessa partida de hoje. Você também fica livre aí para, nos comentários, fazer a sua análise, a sua projeção. Se você tiver algum placar, pode deixar aí, né? Vai que eu acredito na sua opinião, na sua dica, quem sabe. E não faça uma fé, né? Mas assim, Bahia entra em campo com essa responsabilidade, com favoritismo e, claro, com a missão de seguir 100% no Campeonato Baiano. Mudando um pouco de assunto, claro, sem deixar de falar do Bahia, mas vamos para o Sub-20 agora. O Bahia foi eliminado da Copinha, vocês sabem, perdeu para o Santos por 4x0, lá no Bruno José Daniel, e acabou eliminado da competição. E isso causou a demissão do Diogo Siston. Ele que tinha chegado ao clube aí com o status de treinador do Vasco, do Corinthians e tudo mais, mas não conseguiu um bom desempenho na Copa São Paulo com essa eliminação. Tinha conquistado o Campeonato Baiano no ano passado, mas não foi suficiente para a sua manutenção no cargo. Ele acabou demitido e agora quem assume é Rogério Ferreira. O Rogério Ferreira, ele chegou ao Bahia no ano passado, depois de uma passagem longa aí pela base do Palmeiras, passou por diversas categorias e no ano passado chegou ao Bahia, fez uma boa campanha na Copa do Brasil Sub-17, conquistou a Aldeia Camp Sub-16, além de comandar a equipe no Campeonato Baiano e no Campeonato Brasileiro. Ele agora vai ter a responsabilidade de assumir esse time Sub-20 que está passando por uma transição. Tem muitos jogadores do Sub-17 que o próprio Rogério comandou que agora estão no Sub-20. Então, digamos que já há um certo conhecimento do Rogério nesse elenco Sub-20 que está passando por esse processo de renovação. A expectativa, claro, é de que o Sub-20 consiga render bons frutos para o futuro tricolor. O Júnior vai ter o Campeonato Baiano e o Campeonato Brasileiro pela frente depois de ter sido eliminado na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a maior competição de base do Brasil. É isso aí, minha gente. Tem mais vídeo pela frente aí. Fique conosco. Se inscreva no canal, como eu disse. Acompanhe tudo que tem aqui no canal que é apuração, informação e credibilidade. Até a próxima, pessoal!